Música Danilo Kichab, Instituto VDR de Pesquisas, nessa vez nas ruas, tentando saber como é que está o nível de confiança das pessoas, se no dia de hoje dá para confiar ou não em terceiros, principalmente no que diz respeito a receber pessoas dentro da sua casa. A pergunta é muito simples, você abrigaria um morador de rua dentro da sua casa? O que será que as pessoas vão responder nas ruas da capital? Sim ou não? Vamos ouvi-las. Não abrigaria não, porque se ele está na rua foi por opção dele a maioria das vezes, porque se envolve com drogas, aí não respeita mais família, perde a amizade, a confiança de amigos, aí ele por opção própria escolhe morar na rua. Aí por isso eu não abrigaria não. Não senhor, porque esse morador de rua, essa é vergonhista deles, entendeu? Porque a maioria, eu conheço, a maioria, a família deles tem condição, porque eles não querem mesmo. De jeito nenhum, não. Hein? Por quê? Por que não, querido? Como é que eu vou botar uma pessoa estranha dentro da minha casa sem eu conhecer? Não. Rapaz, eu abrigaria sim, quer dizer, abrigaria numa condição. Sim. Dar a ele a condição de sobrevivência para ele sair fora, né? Assinava a ele algumas coisas, daria a ele uma condição financeira suficientemente para ele poder sair. Agora ficar na minha casa há todo tempo, não. É, depende também da pessoa, tá bem, né? Depende da pessoa, eu gostasse dele, eu primeiro conversasse com ele, eu obrigaria talvez. Peace.